Oi, gente! Eu sou a Gabi e eu sou a Bi. E está começando mais um vídeo no canal! Calma aí, calma aí! A gente não tem vinheta, gente. Esse vídeo é muito especial! Bastou no quê? 100 mil inscri... Nossa, nem completo. Perdão. Gê, mas você vai fazer isso diferente. Repente, repente, repente. Gente... Calma, tá fazendo minha testa. Caramba! Esse vídeo não vai ter vinheta. Porque ele é muito especial. Gente, batemos... 100 mil inscritos! Gente, e a gente quer muito agradecer o YouTube por esse presente que ele nos enviou. É tipo... Sério, a gente queria muito agradecer mesmo. É um presente que eu acho que toda pessoa que iria um canal no YouTube quer receber. É um presente que te torna... Mostrando que seu esforço está dando certo. Sério, muito gratificante. Muito obrigada, YouTube, por nos acolher assim... De uma forma que a gente nunca imaginou na vida. Sério. E foi tipo, muito rápido. Esse presente aqui não é somente nosso, é de vocês também. Porque foi graças a vocês que a gente chegou aqui. Que estão acompanhando a nossa conquista, o nosso esforço, desde o começo. Eu queria falar mais uma coisinha antes da gente mostrar. Que é a Bibi do passado. Vocês conseguiram, vocês não desistiram do sonho de vocês. E olha onde vocês chegaram hoje. Sério. Nossa, gente... É muito estranho poder falar isso, porque a gente não imaginaria estar aqui hoje. Porque a gente já pensou muitas vezes em desistir. Esse não é o nosso primeiro canal. E esse foi o que a gente falou. Não, a gente não vai desistir, vamos persistir. É isso que a gente quer. Então, a gente não pode desistir pelo primeiro obstáculo que a gente encontrar. O obstáculo sempre vai ter. Sim. Mas vai de você. Quebrar eles. Não tá tirando do seu caminho e persiste. Não desiste pelos seus sonhos. A gente teve muita gente apoiando. A nossa família inteira apoia a gente. Tá aqui sempre mostrando. Não, vocês não vão desistir. Olha como que vocês... Sabe, a gente tem muito apoio. Dando a gente ficar. Isso é muito bom, porque ter sempre pessoas do seu lado te ajudando. Te apoiando ali naqueles momentos difíceis. Te dando ideias. Gente. E é muito bom poder vir aqui falar hoje que a gente conseguiu, que a gente não desistiu. E mostrar pra vocês que nenhum sonho é impossível. Sim, vai ser difícil. Você vai querer desistir, vai cair, vai levantar. Mas não desiste, porque tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. E uma hora chega. Uma hora chega. Sério. Você tem um sonho em seu coração, não desiste dele. Porque tudo tem um propósito, gente. Ele não tá no seu coração por um acaso. E não deixa ninguém falar que você não vai conseguir. Mostra pra essa pessoa o contrário. Mostra que você consegue, que você é forte. Gente. Sério. Nossa. Ai, gente. Mas sério, gente. A gente só tem a agradecer muito a vocês, a Deus, ao YouTube, a nossa família por estar sempre aqui com a gente. E é um momento surreal, um momento incrível, um momento único que a gente vai lembrar pro mais da vida desse momento, a gente nunca vai esquecer. O coração tá cheio de gratidão e felicidade. São tantas emoções que fica meio difícil de falar, porque a gente não encontra a palavra certa pra tentar passar pra vocês o que a gente tá sentindo nesse momento. O que a gente tem a falar é simplesmente não desistam dos seus sonhos, gente. E muito obrigada por estar sempre aqui com a gente, acompanhando essa nossa trajetória. Sério, gente. Muito obrigada mesmo. Ai. Eu vou me... Eu vou nem... Fiquei de palavra, viu? Um beijão de palavra. Palmas pra gente. Palmas. Gabi. Não é seu. Sim. Não dizer. Gabi do passado, vocês não desistiram de olhar onde vocês ficam hoje. E as do futuro, bom, só Deus pertence. Amém, amém. Gente, esse sonho não é um sonho de agora, sabe? É algo, tipo, muito gratificante de ver, tipo, a gente conseguiu, a gente tá conseguindo. Desde quando vir? A gente tentou fazer? Desde 2014. Desde 2014. Já vi antes até. Que, não, na verdade, nos vimos. Mas a gente sempre tinha vergonha de gravar. A gente sempre chegava a criar os canais. Nessa jornada a gente teve uns 4 canais. E todos apagados. E há 2 anos atrás a gente tomou uma decisão, tipo, é agora. Não vamos desistir do nosso sonho. Gente, é muito gratificante ver aonde a gente tá chegando. E ver que vocês estão realmente gostando da gente. Pelo que a gente é. Porque aqui nesse canal a gente só fala a verdade. A gente mostra a gente como nós somos. Somos assim, meio loucas, meio desastadas. E olha quem já tá aqui. Gente, olha quem chegou aqui em casa. Olha, você vai dar seu seu kink. Olha, eu tô até mostrando o endereço da minha tia. Tia, desculpa. Culpa da Gabi. Pera. Gente, isso aqui é surreal. Ela continua almoçando. Calma aí, filho. Olha, deixa eu ir. Gente, olha que linda de novo. Calma. E eu tô ouvindo enviar um presente. Eu amo você, YouTube. Gente, eu amo você. Ele tá no chinesa. Shunny, shunny. Ui, limoni. É isso aí. É surreal. A gente abriu. Depois a gente filmou a gente abrindo. Só que foi uma reação muito... Ah, isso tá realmente acontecendo? Não dá. A gente não esperava que a gente... Gente, na verdade, tem uns patalosinhos aqui. Tem uma colinha. A gente tá querendo colando na nossa parede vermelha. O que vocês acham? Mas a gente não sabe como cola essa colinha. Vira. Vira pra mostrar. É só linda. A gente não sabe como cola essa colinha. A gente não sabe como cola essa colinha. A gente não sabe como cola essa colinha. Calma, desculpa. Aqui ó, gente. Calma. Tira. Tira ela. Não, não tira assim. Vamos. Aí aqui vem uns patalosinhos que viram todo mundo pra gente. As ticlês hoje eu não sei mais. Algo como. Você lembra do seu primeiro escrito? Do seu milésimo. E agora eu tô chegando a seis. Gente, ela tá falando isso aqui. Eu coloquei no Google. Eu tô tentando ver. Ela não tá vendo isso. Tem verdade. Tá achando pra vocês. Gente, é coisa mania. Olha que combina com a gente. Ai. Calma aí. Calma aí. Olha isso, gente. Que a Bibi. Calma aí. Não tá mostrando. Calma aí. Tá mostrando a ring. Calma aí. Vai mais pra trás. Calma aí. Não tá mostrando. Aí. Vem mais pra frente agora. Aí vem mais. Não, não tá. Gente, olha que lindo esse Gabi B aqui. O Bibi, ele é mais do que a Bibi. Pode ser. Nossa, gente. É muito engraçadinho. É coisa mais linda. Vamos fazer uma capa. E se inscreve no canal. Gente, isso aqui não é nosso. É de vocês. Porque foi graças a vocês que a gente chegou até aqui. E é surreal. E vamos continuar conquistando muito mais com a ajuda de vocês. Essa aqui é a primeira de muitos. O foco total. Minha Bibi. Bom, gente. Então foi isso. A gente tá simplesmente sem palavras e só temos gratidão no coração. Porque, gente, é surreal isso aqui. Isso aqui pra gente. A gente só tem que agradecer a vocês. Por que a gente tá ajudando com vocês. E a gente tá muito feliz. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Esse ano foi, tipo, surpreendente. Foi um ano de muitas conquistas pra gente. A gente esteve em lugares que a gente nunca imaginou estar. E conquistamos coisas. Tipo, era inalcançável pra gente. Conhecemos pessoas incríveis. Nossa. Foi um ano incrível pra gente. E é assim que a gente percebe que é por esse caminho que a gente quer seguir. Esse é realmente o nosso zonho. E, ai, gente. Não tenho palavras. Eu nem falava pra agradecer. Ai. Essa conquista aqui, velho. Que não é a nossa. É. E, ó, não vamos parar por aí. Porque tá começando. Vai começar, por exemplo, um novo ano. Um novo ano. Onde vai vir muito mais conquistas. E muito mais vídeo pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada por continuarem aqui com a gente. Por se inscreverem. Por deixarem o like. Por comentarem. E é isso que nos motiva sempre a continuar. Muito obrigado mesmo. Cada comentário de vocês é tão gratificante pra gente. Ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Gostando de quem a gente realmente é. Que a gente não precisa criar um personagem. Pra vir aqui. E, ah, vamos fazer um vídeo e tal. Não, a gente faz o nosso conteúdo. É assim. Não é doida. É. O importante é você estar sorrindo. Sim. Com a gente. Essa aqui. O nosso propósito não é fama. O nosso propósito não é dinheiro. É fazer as pessoas sorrirem. E levar alegria pra casa das pessoas. O mundo tá tão cinza. E se a gente for uma gotinha de cor na vida de alguém. Aí a gente fica muito feliz. É o nosso fórum. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês estejam aqui acompanhando mais e mais as nossas conquistas. Não vamos pedir pra vocês deixarem o like. Porque esse é um vídeo especial. Onde a gente não vai estar pedindo nada. Só agradecendo. Só agradecendo. Esse vídeo não é sobre pedir. É sobre agradecer. Sim. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa conquista aqui é nossa. Bom, e até o próximo vídeo. É, não vai ser fácil. Mas não se preocupe. Tudo vai melhorar. Começamos juntos essa história. É assim que vamos terminar. É uma promessa. É, não vai ser fácil. É, não vai ser fácil. Ele disse que um dia você vai deixar esse mundo behind. Então, você vai lembrar. O que eu fui bloquear É, não vai ser fácil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL